Ó, amanhã começa a etapa de Natal do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, viu? A arena que foi montada lá na Praia do Forte vai receber algumas das maiores estrelas do mundo. Está quase tudo pronto para começar o Circuito Brasileiro Open de Vôlei de Praia. A estrutura montada na Praia do Forte conta com seis quadras, cinco externas e uma arena principal e capacidade para receber 1.500 pessoas. Esse evento é um evento de 2 milhões de reais de investimentos na cidade de Natal, 300 empregos diretos, são ações sociais que se desenvolvem paralelamente. Estamos vendo aqui hoje as crianças, os jovens do Brasil, os futuros grandes atletas do Brasil estão aqui em Natal disputando o Sub-19. E a partir de quarta-feira nós teremos aqui, aí sim, as estrelas do vôlei de praia do Brasil e do mundo. A nona etapa promete movimentar o cenário esportivo na capital potiguar. Com um visual paradisíaco, vão passar por aqui grandes nomes do vôlei de praia do país. Medalhistas olímpicos e campeões mundiais que vão disputar o Top 8. Um evento que reúne os melhores ranqueados do Brasil no feminino e no masculino. A nona etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei só começa na quarta-feira. Enquanto isso, as quadras externas estão sediando a segunda etapa do Circuito Brasileiro de Seleções Sub-19. Uma oportunidade para revelar grandes talentos da modalidade. O Sub-19 de Seleções acontece até esta terça-feira. Na quarta, dia 31, os olhares serão voltados para a maior competição de vôleibol do país. No Open, serão cerca de 128 jogos durante todo o dia e R$ 564 mil em premiação. O Open, nesse novo formato, tem duas competições dentro de uma. A primeira é a aberta, que são jovens talentos, que se disputam e terminam no sábado. A segunda é o top 8, somente os 8 melhores ranqueados do Brasil que disputam. Premiação maior. E aí, o top 8 termina no domingo, tanto no naipe masculino quanto no feminino.